Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio do nosso Vale Encantado. No último episódio a gente liberou então os caixas e também liberamos aí os nossos queridos estegossauros junto também com os nossos... os nossos anquilosauros. Sim, estamos aí agora com os nossos novos dinossauros já no nosso habitat que a gente criou aqui, lembrando que o episódio 0 a gente mostrou o que aconteceu aqui, por que tem essa cratera aqui no meio, esse gigante buracão aqui, porque você sabe o que aconteceu na verdade no último episódio da primeira temporada. Mas estamos aqui agora enquanto a natureza se reconstrói e estamos aqui para trazer novos dinossauros de novo. Eu verifiquei aqui no nosso rádio e nós não recebemos nenhuma notificação de dinossauro antigo chegando. Então, da primeira temporada no caso, né, e também dos spin-offs, pode ser que eles retornem aí, não sei, ainda não recebi nada por enquanto. Vamos aqui então trazer para este episódio a pedidos de vocês, temos o Dreadnoughtus com o nome de Jade, também o Ceratossauro com o nome de Redhead, Redhead na verdade, e também temos o nosso Torossauro com o nome de Pérola, que é o nome que vocês deram. Lembrando que caso não tenha aparecido o seu comentário, não fique triste, é só você ir comentando, pode ser que ele apareça, são vários comentários, eu agradeço do fundo do coração os diversos e diversos tipos de sugestão, também de nome de dinossauro, e dinossauro é para colocar aqui no nosso Vale Encantado. Sem mais delongas, vamos começar aqui então, já vou colocar os nossos Dreadnoughtus aqui, vamos lá. Eles estão 97%, mas não importa porque a gente não tem limite de idade aqui no parque, então, tanto faz, ele está 90%, 100%, não faz diferença. Vamos aqui, e a gente também está sem doenças, né, que é assim como vocês pediram. Então vamos começar aqui, vamos já criar os nossos Dreadnoughtus, eu vou criar mais ou menos uns 4, eu acho que já está bom. Acabei de receber a notificação aqui que um dinossauro morreu, até vou olhar qual que é, deixa eu ver. Nossa, o anquilossauro morreu, não é o tanque, mas foi um anquilossauro aí, coitado, provavelmente teve uma batalha épica contra o Karcha, 78% ele ficou de vida, coitado aí, morreu mesmo para o nosso querido Karcha fêmea. Lembrando que o outro Karcha macho, ele está mais ou menos aqui no meio da ilha, onde é que ele foi? Não, agora foi, galera, galera, ele está no território aqui do nosso Ancião, lembrando que o Ancião retornou aí no episódio, no primeiro episódio, eu acho, ou no segundo episódio, não tenho certeza agora, ele retornou aqui na ilha, da hora, né, galera? Muito épico, deixa eu dar uma olhada aqui por cima, onde é que ele está, aliás? Aí está aqui no canto, ó, o Ancião foi esperto, se afastou bastante. Será que o Kroki vai atacar alguém? Ele está com fome. Pode ser que ele ataque. Tá, enquanto isso eu vou voltar ali rapidão, e vou colocar aqui os Torossauros que faltam, e aí eu já dou o nosso tour na ilha, que é como vocês gostam, né? Ninguém gosta de ficar vendo eu colocar aqui, eu sei. Pronto, vamos dar o nosso tour agora. Opa, parece que o Kroki está indo atacar alguém. Pegamos no exato momento que ele acaba de engolir um coitado de um Galimimus. Tadinho do Galimimus. Agora ele vai se alimentar, será? Provavelmente os outros acabaram, se afastaram um pouquinho mais, viram que o carnívoro estava caçando, e aí perceberam que estavam em perigo e fugiram. Mas infelizmente aquele outro não teve tanta sorte, e acabou sendo abatido, né, pelo Kroki. Vamos ver aqui, tem mais um. Esse aqui já se alimentou? Já. Então eu acho que ele não vai caçar. Tá de boa aqui chegando. Ih, tá dando uns gritos aí pra mostrar quem manda. Mas não tem outro carnívoro por enquanto? Não tem pra que gritar. Aqui tá cheio, ó. Lembrando que a gente tem que colocar, né, os nossos Galimimus, eu não posso esquecer. Cadê o Guiné? Vamos dar uma olhada. Guiné, cadê você? Guiné, Guiné. Galizinho, Guiné. Será que ele tá lá em cima? Aqui tá ele, ó. Ele sempre tá por aqui, galera. O Guiné, eu acho que ele gosta desse território. Sério mesmo. E cadê o Steve? Vamos dar uma olhadinha pra ver onde estão os nossos queridinhos. Steve tá aqui, ó. Aqui tá o Steve. Tá na dele aqui, de boa, junto com a sua família. Tem mais um aqui da mesma cor, provavelmente... Ah, esse aqui é a Alfa. Esse aqui é a fêmea dele, será? Deve ser. Mas tem outros Stegosaurus aqui. Ó que legal os Trikes. Se socializando. Tridente aqui, cadê ele? Tridente, cadê você? Ó, tá dormindo aqui o Alfa. Os outros vão ficar meio que de guarda, será? É, pelo que parece sim. Cadê o Tridente? Tridente, Tridente... Aqui, ó. Aqui tá ele. Também tá de boa. O nosso querido Tridente. Tá tranquilão aqui, né? Bem na dele. Vamos ver, cadê os nossos outros agora? A gente viu o Guiné, a gente viu o Steve e o Tridente. Agora cadê o Aladar? Aladar... Cadê você, Aladar? Aqui o Aladar, o Alfa, né? Lembrando que o Aladar tá junto com a namorada dele aqui. De boa, só estão eles dois. E, pelo que parece, já podemos liberar algum dinossauro. Opa! Será Tossauro? Liberado, então. Então, liberando mais um carnívoro aqui na nossa ilha. Saindo aqui o Ceratossauro. Vem, monstro! Vem, monstro! E vai dar o seu grito, né? Justamente para mostrar quem é que manda aqui no território. O carnívoro gosta de gritar. É isso mesmo, galera. Vamos modificar este aqui. Já vou liberar o touro em seguida também. Aqui já vou colocar o Galimimus, claro. Mais Galimimus. Opa! Quase errei aqui. Galim, 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 galim. Aqui, ó. Isso aí. Vou só descer aqui. Tá saindo aqui o nosso querido... O nosso ilustríssimo Redhead. Na verdade, eu acho que eu vou colocar o nome do outro Redhead. Porque o outro que é mais vermelhinho. Esse aqui é todo totalmente preto. Eu acho que não vai fazer muito sentido eu colocar, né? Então, vamos esperar aqui sair o nosso Red aqui do meio da floresta. A gente já modifica ali e coloca o nome para ele. Já nomeamos a criancinha. Beleza. Mais um Galimimus aí. Aqui, ó. Saiu. Vai ser Redhead. Redhead. Aqui, ele vai comer, ó. Se alimentou e comeu, cabritinho, o nosso Redhead. É legal falar o nome. Bem criativo. Obrigado aí pelos comentários. Vocês estão muito criativos, pessoal. Sério. Vocês estão muito criativos. Muito mesmo. Eu fico até espantado. Opa, parece que temos mais algum dinossauro. Aí, ó. Mais torossauros, então. Vamos liberar. Vamos liberar todos. Deixa eu ver onde é que está o nosso torossauros que a gente liberou antes. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui vai ser o nosso pérola mesmo. A nossa pérola. Aí que é o nome que vocês escolheram. Lembrando que o Red, vocês escolheram Dejad. Uma mulher. Ó, correndo aqui. Tá sozinho. Então, tá meio assustado, eu acho, com a chuva. Tá vindo, pelo que parece, uma tempestade leve. Eu acho que é, pelo menos. Olha, ele tá correndo junto com os estegos. Ó, que legal. Eu acho que é porque ele tá sozinho, infelizmente, né? Tem isso. Só sozinho. E já vamos ter os nossos primeiros saurópodes na ilha. Ó, que legal. Vai sair, então, os nossos Dreadnoughts. Aprendi a falar depois de um tempão. Já temos aí, então, né? Vamos ver como é que estão os nossos carnívoros. Carnívoro aqui tá de boa? Tá de boa. Quase 100% de fome. Não precisa caçar. Tá tranquilo. Vamos ver como é que tá o nosso Crack. O Crack tá aqui também. Ele tá meio que... Parece que... Sei lá. Tá empurrando a manada de galimimos. Ó, tá perseguindo aqui. Tem um dormindo ali, ó. Se assustou. Viu o Crack passando. Já vamos correr, ó. Se assustou. Conseguiu nem dormir o coitado. Olha ali, ó. Opa, a namorada do Aladar passando correndo ali, ó. Aladar, cadê você? Aladar correu pra lá, ó. Ih, temos mais aqui dinossauros para liberar. Perfeito. E temos aí os nossos Dread saindo. Os Dreadnarros saindo aí. Perfeitamente. Ó que legal. Saindo os nossos primeiros sauropodes aqui para a nossa incrível... O nosso incrível Safari e Vale Encantado. Ó o tamanho dessa mega manada de galimimos. Eu sempre fico surpreso. Porque é muito galimimos junto. Olha isso. É muito. O outro parece que diminuiu. Eu acho que uma galera passou aqui para o time do meio. Eu lembro que teve uma fusão aqui no sul de manadas. De galimimos ainda. Teve uma fusão. Então eu acredito que esse seja o resultado da fusão, né. Eles acabaram dominando a parte aqui central da ilha. Vocês podem ver que os Iguanodontes, que eram aqui os líderes, agora eles estão se afastando. Na verdade eles sempre ficaram nisso, né. Indo para cá, para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Ele sempre fica tipo uma migraçãozinha deles. Bem legal. Lembrando também uma coisa importante, galera. Que a gente vai ter coisas diferentes aqui na nossa ilha. Ela vai se modificar. Por enquanto não, porque a gente recém está introduzindo os dinossauros, né. Então lembrando que vamos ter épocas de seca, tsunami. Vamos ser tudo que nem tinha anteriormente, claro. Lembrando também que a gente vai ter uma novidade épica, que é aquelas da gente trocar de ilha também. Isso aí vai ter tudo nessa segunda temporada. Novidades e novidades. Deixa eu acessar o meu rádio aqui, peraí. Deixa eu ver. Não recebi nenhuma notificação, pelo que eu vejo. Nada aqui. Parece que não vamos ter, então, nesse episódio, a volta de algum antigo. Comente aí nos comentários, qual dinossauro vocês queriam que viesse, né. Ia ser interessante a gente ficar sabendo sobre isso. Qual será que pode vir o killer? Será? Não sei. Será que ele está vivo? Não sei se ele está vivo, galera. Dizem que resgataram um monte de dinossauros, né. Aquilo que eu ouviu falar. Eu ouvi nos jornais. Olha aqui a galera de galimimos que tem aqui, mano. Olha isso. Muita gente. Tem uns ali, ó, apaixonados ali, vocês viram? Muito legal. Eles estão passando aqui, ó. Estão caminhando aqui tranquilamente. Uma migração junta ainda. Uma mega migração. Olha isso. Parece que estão todos os dinossauros juntos. Muito legal. Vamos ver, então, os nossos dreadnoughts aqui. Deixa eu ver. Quem que a gente vai colocar o nome de Jade? Não, essa aqui não dá. Essa aqui tem uma cor bonita. Mas tem um brancão aqui, achei legal. Só vamos esperar eles saírem aqui do habitat deles aqui dentro das árvores. Que eles gostam, pelo que parece, de árvores. Acho que eu vou colocar o nome dessa aqui, de Jade, ó. A coloração parece ser bem bonita. Mais um dinossauro morto? Hum, aonde? Nossa! Nossa, eu jurei que era um ancião. O Guiné! Não, o Guiné! O Guiné já era! O Guiné que gostava de correr aqui pela parte de cima, né? Aqui assim. Era sempre o habitat dele por aqui. Acabou sendo atacado pelo Krak. O Krak aí que acabou eliminando ele e se alimentando. Ele não comeu tudo ainda, mas pode ser que ele volte ali e se alimente. Nossa, galera. Fiquei triste agora. Perdemos o Guiné. Menos um. Vamos ver aqui os Dreadnallus. Deixa eu ver. Dreadnallus, na verdade. Só quero ver onde é que... Não dá pra clicar ainda. Não dá. Vou ter que esperar de sair ainda aí. Pô, essa aqui. Essa aqui mesmo. Ó, vou colocar o nome então de Jade. Aí, ó. Jade agora. Tá aqui. Muito bonita. Obrigado aí pelos nomes. Opa, vamos ver aqui mais uma vez o Krok. Krok não, né? A fêmea do Krok. Tá passeando. Será que vai atacar? Não, pelo que parece. Cadê os Ceratossauros? Tem um aqui. O Redhead tá aqui. Tranquilo na dele. Será que ele se alimentou? Ele se alimentou, né? Pelo que eu lembro. Aqui também. Pelo que parece, o outro Ceratossauro negro também se alimentou. O Dark. Lembra do Dark? Vocês lembram? Legal, né? É bom saber que muita gente se lembra. Eu fico, tipo, muito tocado com isso. Muito obrigado. Inclusive, vai ser vários comentários ali falando sobre os outros episódios. E também até sobre séries de The Isle e outros que não tem nada a ver. Eu sei que pediram pra eu colocar o nome Depara Imortal. Vocês acham que eu não leio os comentários? Vejo tudo, galera. Vejo tudo. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça aí de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também não se esqueça aí de compartilhar e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais e tchau. Valeu!